Gente, olha que lindeza que ficou esta lasanha, ovo vegetariana, com molho a bolonhesa vegano, molho bechamel de semente de girassol e olha a lindeza. Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida. Hoje eu vim fazer uma lasanha, que eu espero que fique gostosa, porque assim, essa é a lasanha honestona aqui hoje, hein pessoal. Tô com uma geladeira meio desfalcada, tô quase sem nada, tô precisando de fazer compra. Mas eu tinha um monte de coisa na dispensa, eu olhei pras coisas e falei, menina, acho que dá pra fazer uma lasanha aqui. Então vamos, vou começar fazendo o molho, os molhos, né, vou fazer um molho branco de semente de girassol, inclusive semente de girassol de Kona, e pra ser dona de casa que quer tentar dar uma diminuída no consumo de leite, de vaca, a semente de girassol é barata, ela é gostosa, ela é saudável, é uma maravilha. E eu vou fazer um molho vermelho também de proteína texturizada de soja, então eu vou começar hidratando a minha soja, e assim, o ideal seria fazer com aquela proteína texturizada de soja que parece carne moída, mas eu tava sem, eu só tenho essa aqui de bola tona, então eu vou hidratar essa aqui, vou hidratar no micro-ondas mesmo, e aí depois eu dou uma pulsadinha no liquidificador pra fazer ela ficar moidinha. A forma mais rapidex que eu conheço, que eu sei hidratar a proteína texturizada de soja, é no micro-ondas mesmo. Eu ponho aqui com água, boto no micro-ondas, um minuto, se precisar põe mais, vai fazendo, entendeu? Bora fazendo. Então eu coloquei mais um minutinho lá, porque ainda não tava bom, enquanto isso eu vou picando aqui uma cebola, pra fazer meu molho vermelho, eu gosto de deixar ele bastante tempo no fogo, pra ele ficar bem gostosinho. Aí enquanto eu pico aqui, gente, eu vou dar uma desabafada, porque eu tô full bolada, eu tô bolada, porque essa semana aconteceu uma parada muito triste, que o pai de uma das minhas melhores amigas morreu, faleceu de covid, e ele tinha 56 anos de idade, ele era super novo, e eu tô muito indignada, sabe? Porque a sensação que eu tenho é que a gente tá num negacionismo com a pandemia, que tá aumentando, assim como o número de mortes, sabe? A gente tá num número de mortes absurdo, o gráfico cresceu pra caramba de mortes, e a gente tá meio anestesiado, eu entendo que não tem como a gente não entrar nesse modo, porque senão a gente não aguenta, não há saúde mental que aguente a gente passar pelo que a gente tá passando, sabe? Mas eu acho muito importante também a gente não ficar fingindo que nada tá acontecendo, porque a gente precisa alimentar essa indignação dentro da gente, porque ano que vem tem eleição, né, pessoal? O que tá acontecendo é a irresponsabilidade, sim, do governo federal, de não ter um plano de vacinação decente. Agora, parece que o único plano é a vacinação, tipo, ignora completamente o isolamento social, que é uma das coisas mais necessárias pra gente conseguir conter um pouco esse número de mortes, conter o número de internação, sabe? Porque os hospitais estão lotados, os profissionais de saúde estão esgotados, porque é um ano no fronte, sabe? E, infelizmente, a melhor alternativa que a gente tem ainda é o isolamento social. E eu vejo muita gente, assim, do meu convívio que não precisava estar fazendo um monte de coisa fora, fazendo. Porque a gente não aguenta mais. Tipo, eu acho que é importante a gente colar estratégias de dar uma escapada ou outra, assim, pra gente se manter são, mas a gente também não pode fazer disso regra. A gente não pode achar que a pandemia acabou e que tá tudo bem, o governo federal não faz nada, a vacina já tá aí, então daqui a pouco vai acabar, porque não é verdade. Ai, é bom que a gente corta a cebola, que daí já dá aquela vontade de chorar. E aí a gente já pega e já chora mesmo, porque é uma situação muito posta que a gente tá vivendo. E eu sei que a gente não aguenta mais, mas a gente precisa aguentar firme, a gente precisa se cuidar melhor que a gente pode, assim. O ideal seria as pessoas em casa mesmo, sabe? Sem trabalhar. O ideal seria a gente ter um auxílio emergencial decente, que mantivesse as pessoas dentro de casa. Enfim, as pessoas não estão tendo o que comer, porque as nossas instituições, até agora, o que elas dizem é que a gente tem que voltar pra rua pra salvar a economia, só que a única coisa que vai salvar a economia é a pandemia acabar. E a pandemia só vai acabar se a gente usar um distanciamento social direito, até todo mundo vacinar. Porque não é porque tem um grupo vacinando agora, que a gente impõe na nossa cabeça que a nossa vacina tá chegando e que pode ficar tudo bem a gente sair oba-oba. É muito importante, eu sempre falo aqui da importância da gente usar uma máscara, de preferência uma que vede o nosso rosto, mas o distanciamento social ele ainda faz muito necessário. Então eu só tô aqui fazendo a cavaleira do apocalipse, tentando chamar a atenção do pouco que eu consigo. A importância da gente continuar fazendo isolamento social, isolamento não necessariamente, porque não é todo mundo que dá conta, mas pelo menos o distanciamento social, evitar sair quando não precisa sair, sabe? Aquela coisa de se puder, fique em casa, sabe? Se você não precisar sair pra trabalhar, fique em casa. E se a gente ficar nessa, vai morrer mais de um milhão de pessoas. E pode ser alguém do seu lado, sabe? Pode ser alguém da sua família. E pode ser você também. Bate na madeira, não tem madeira. Não quero que seja ninguém, sabe? Mas a gente precisa se cuidar, pessoal. E precisa se indignar também, porque ano que vem tem eleição. E é isso, o recado tá dado, cortei aqui minha cebola, tô bolada. Hoje em dia, comer uma lasanha é um privilégio, hein? Agradeça, viu? Agradeça. Muita gente tá passando fome. Inclusive, se você tiver sugestões de ONGs, organizações que estão fazendo doação de alimentos, sabe? Algum tipo de movimento social, deixe aqui nos comentários. Recomendações de movimentos sociais que estão fortalecendo aí as pessoas em situação de mais vulnerabilidade. Bom, gente, mas já fiz meu desabafo. Já piquei minha cebola, já piquei meu alho. Agora eu vou ali pra frigideira, dar uma refogadinha, fazer um molhinho de tomate, assim, ó. Vendo gostoso. Fridge, maravilhosa. Dá aquela boa forrada de azeite. Lembrando que eu estou fazendo um molho a bolanhesa, com a carne de soja, que não tem gordura. Se fosse carne de vaca, ela soltaria muita gordura. Bota azeite pra ficar gostosinho. Vou colocar aqui, equivalente a uma cebola e meia, eu acho. Eu vou deixar um pouquinho pro molho branco também. Aí, ó, pra fazer o meu molho, o molho que eu gosto, bem chique show, eu deixo primeiro ela um tempo, assim, dando uma douradinha, sem ficar mexendo muito, pra ela dar mesmo uma tostadinha. Aí, ó, depois que ela der uma marronzadinha de leve, vou jogar uma pitada de sal, pra ajudar ela a dar aquela derretida gostosa. E vou colocar aqui três dentes de alho picadinho. No molho vermelho, eu gosto de colocar o alho depois da cebola. Aí, depois que já tá o alho mais douradinho também, com cheirinho bem gostoso, eu coloco o tomate pelado. Eu sei que não está barato o tomate pelado, então se você não tiver podendo aí, bota o tomate que você tiver podendo. Dá pra fazer com o tomate fresco também, aqueles molhos de tomate já prontos. O importante pro molho de tomate ficar bem gostosão é ele ficar bastante tempo no fogo. E eu gosto de fazer no fogo alto, porque daí ele dá aquela pegadinha no fundo, a gente deglaça o fundinho e isso vai dando aquele gostinho mami bem gostoso de molho de tomate. Ó, eu coloquei uma aguinha na lata pra tirar o resto do molho. E aí eu vou dando uma quebrada nesses tomates aqui com a colher mesmo. E aí isso aqui vai ficar um tempão no fogo pra ir derretendo e ficando bem gostosão. Daí esse molho de tomate vai ficar ali no fogo. Eu vou deixar ele no fogo alto pra médio, vou ficar de olho, quando eu achar que tá pegando já no fundo, dou aquela mexidinha, alguma coisa, põe um pouquinho mais de água e deixo ele cozinhando ali pra ele ficar bem gostosão. A proteína de soja ainda tá ali na água quentinha, dando uma hidratada, então agora eu vou fazer um leite de semente de girassol pra fazer o molho bechamel, molho branco. Então eu tenho aqui uma xícara de semente de girassol e assim, gente, você encontra em lojas de produtos da Granal, não é difícil encontrar, eu acho até que dá pra encontrar em mercado. O povo usava isso muito pra dar comida pra passarinho e não é caro e faz um leite gostoso, gostosinho esse aqui. Eu vou colocar uma xícara de semente de girassol e eu acho que eu vou colocar três xícaras de água. Eu vou fazer meio da cabeça, assim, tá? Aí eu vou jogar com a morninha, vou colocar três xícaras. Aí se precisar de mais, eu ponho mais depois. E aí eu vou bater esse com o liquidificador, até eu achei que triturou bem trituradinho. Aí, ó, depois que já deu aquela batida gostosa, vem num pano, eu tô usando um voal que é pra uso culinário, que é pra fazer leite vegetal mesmo, mas dá pra fazer pano de prato, fralda limpa. E aí dá uma ordenhada, né, meu? Satisfatório isso aqui, viu? Dá uma, dá uma ordenhada na semente de girassol. Espera aí que o molho aqui tá pegando, pera, pera, pera. Fiz uma aguinha aqui no molho pra ele não queimar enquanto eu faço isso. Nossa, rendeu muito. Eu achei que ia render menos. Isso aqui é leite de semente de girassol, dá pra tomar também, hein? Nossa, semente de girassol é uma benção, viu? E o resíduo que sai da semente de girassol, a gente vai fazer uma ricotinha que vai pra lasanha também. Olha, eu dei uma baixadinha aqui no fogo do molho, só pra não queimar já que eu tô fazendo outras coisas. Deste a parte meu molho de tomate assim, ó. Aí aqui, ó, a carne de soja já deu uma hidratada. Talvez eu devesse ter refogado ela antes de fazer o molho, mas não refoguei, né? Tô só dando uma lavada nela, que ela tem um rançinho. Sei lá, essas carnes de soja tem um chulézinho de ração assim, que eu gosto de tirar. E aí eu vou pôr no liquidificador, vou pôr a primeira metade, dar uma pulsadinha pra fazer a carne de soja já moída, mas se tiver aí com a carne moída, já vai com a carne moída que vai dar certo. Ficou uma texturinha legal, gostei da textura que ficou, ela ficou meio desfiada. Aí já coloco aqui, vou colocar só mais um pouquinho. Eu não tô batendo tudo uma vez, porque eu não sei, é melhor bater em partes. Pouco molho pra quantidade de carne que eu fiz aqui. Ah, mas acabou. Ai, pelo amor deus. Dá um joinha no vídeo, querida. Aí vou colocar mais um pouquinho de água. Vou colocar aqui um golinho do vinho tinto que eu estou bebendo, que eu estou bebendo vinho, porque o Brasil me obriga a beber. Gente, eu juro que eu não sou alcoólatra, eu juro, é porque, é porque, é, eu juro. Vou pôr aqui um pouquinho de shoyu pra agregar nesta carninha. Vou colocar um pouquinho de açúcar, que eu adoro uma pitadinha de açúcar no meu molho de tomate, pra dar uma equilibrada na acidez do... Deixa eu provar, ver como é que tá, se precisa de alguma coisa. Tá precisando bastante sal. Vou dar mais uma caprichadinha de azeite. Vou colocar uma pitadinha de tempero baiano, porque ele já tem uma pimentinha. Pitadinha de páprica, porque, ah, é só pra agregar aqui na corzinha. E vou dar uma pitadinha de alho em pó, pra dar mais uma agregada aqui no alho. E vou deixar isso aqui, continuando aqui no fogo médio pra baixo, enquanto eu termino de fazer o resto das coisas. Agora eu vou fazer um molho branco, ou também conhecido como molho bechamel, e eu vou fazer a receita que eu conheço clássica. Eu vou tirar um pouco da minha cabeça, né, medida, essas coisas. O povo coloca manteiga, mas eu vou colocar azeite, daí refoga a cebola, daí põe farinha, daí faz o roux, que se chama, não é? Roux, não sei. Tá cozinhadinha na farinha, daí joga o leite, aí mexe pro roux, aí põe o noz muscado, vou fazer tudo isso. Então vamos. Então eu vou começar com a panelinha, colocar aquele azeite, como se fosse a manteiga. O povo quando faz o molho bechamel, dá aquela caprichada na manteiga, então dá nenhuma caprichada no azeite. Vou colocar cebola. Já vou colocar o salzinho, porque essa cebola aqui não precisa tostar muito, já pra ela dar aquela derretidinha gostosa. Aí, gente, eu vou colocar um pouquinho mais de azeite, porque eu tô com medo de dar errado o meu cuco. Leve hoax. Essa base de farinha, que a gente dá uma cozinhadinha na farinha, pra engrossar molho branco. Então eu vou colocar aqui duas colheres de sopa rasa de farinha. Eu exagerei no azeite? Duas colheres e meia. Aí deixa aqui uns dois minutinhos, pra você cozinhar essa farinha e ela não ficar com gosto de farinha crua. E aí eu vou colocar o leite aos poucos e mexendo com o fuê, pra isso aqui não empelotar. Ai meu Deus, empelotou. Ai meu Deus, ai meu Deus. O fogo tá baixo, tá, pessoal? Olha que leite bonito esse leite semigera sol, gente. Deixando isso aqui no fogo baixo, dá aquela engrossadinha, pra virar aquele molho branco gostosíssimo. Daí olha como já está cremoso. E aí eu vou colocar um pouquinho de noz moscada. E esse aqui que vai dar o gostinho de molho branco, pra esse molho branco. Não vou pôr muito pra não ficar também muito exagerado, mas é um pouquinho sempre bom. Aí olha, depois de uns minutinhos, já está bem cremosinho. Já vou desligar, porque ele continua dando uma engrossadinha depois. Mas temos aqui o molho bechamel vegano dela. Daí o resíduo que sobrou do leite girassol, eu vou fazer uma ricotinha, vou colocar aqui um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, um pouquinho de limão, levedura nutricional. A minha já está nas últimas, porque eu estou viciada disso aqui, menina. Eu vou ter que comprar mais. Eu compro na internet, viu, pessoal? Então um monte de gente me pergunta onde você acha. Eu acho na internet mesmo, porque é mais fácil. No mercado é difícil mesmo de achar. E aí dá uma misturadinha. Isso aqui pra passar num pãozinho é uma delícia. Se você quiser pôr numa forminha, poupa gelar, faz um queijinho, fica uma delícia. Mais sal, mais limão. E eu vou pôr um pouquinho de água, só pra me ajudar a misturar. Então agora já temos o nosso molho a bolonhesa pronto, o nosso molho bechamel pronto, nossa ricotinha pronta. Eu vou montar essa lasanha, já tô pré-aquecendo o forno ali, já liguei o forno. Um pedacinho só de abobrinha. Poupa, vou picar bem fininho, bem fininho mesmo. Vou pôr ali no meio também. Então eu vou pegar uma forminha, que eu acho que vai ter um tamanho bom. Vou primeiro colocar um pouquinho de azeite, só pra não correr o risco de dar uma grudada no molho, no fundo. E aí eu vou começar com a primeira camada de molho bolonhesa. E aí eu confesso que eu tô com um pouco medo, porque eu não fiz muito molho e eu tô com medo disso aqui tá muito, muito seco pra cozinhar a massa, gente. Será que eu ponho um pouquinho de água aqui? Será que é maluquice? Bom, eu tô usando a massa crua. Vou acreditar que vai dar certo, vou pôr já logo a massa. Aí vou vir com uma camada de molho branco. Ai, gente, eu não tenho muita habilidade na lasanha, ó. Molho eu até faço legal, mas a lasanha, a montagem da lasanha não é muito minha praia. Vou picar uns pedaços de massa pra terminar de forrar aqui o cantinho. Aí vou dar aquela espalhadinha no molho branco. E assim, o importante é certificar de que toda a massa tá lambuzada de um olho, porque é esse molho que vai cozinhar essa massa no forno. Tô um pouco receosa se vai dar certo, porque eu tô achando que o meu molho tá muito pouco molhado. Ah, vai dar certo. Aí agora eu vou colocar uma camada da abobrinha, que eu piquei bem picadinha, só pra usar mesmo, que eu tava precisando usar essa abobrinha. Vai agregar um sabor aqui. Vou jogar um salzinho nessa abobrinha, só porque ela tá sem tempero nenhum. E vou pôr um pouquinho também de azeite. Aí vem mais uma camada de molho abolanhesa. Aí vem com mais uma camada de massa. E mais uma camada de molho branco. Aí você vai dosando aí, viu? Vai dosando a quantidade que você tem de molho pra dar pra fazer todas as camadas. Aí agora eu vou colocar umas bolotinhas da ricotinha que a gente fez. E aí eu vou pôr um bolotinho assim mesmo. Vou vim com mais uma camada de massa. Mais uma camada de molho abolanhesa. Mais uma camada de massa. Vai dar bom. A última de molho abeixamel. Dá aquela caprichada. Quase que acabou minha massa, na verdade. Então eu vou fazer só isso aqui assim, ó. Bem gambiarrendo mesmo. Vim com a última camada de molho abolanhesa. A última camada que eu tinha que caprichar mais pra ficar bonito foi a que eu não caprichei. Mas tudo bem. Vai ficar bom. E eu vou acabar com as bolotinhas de ricotinhas. Pra acabar. Por último eu vou colocar um pouquinho de levedura nutricional pra fazer as vezes do queijo parmesão que vai por cima. Vou colocar um pouquinho de farinha de rosca pra dar um croque gostoso. Um salzinho. Que a levedura não tem sal. Parmesão teria. E vou finalizar com azeite. Aquela forrada chique de azeite pra dar o croque com a farinha de rosca. E agora isso aqui vai para o forno. Olha que lindeza. Olha, se você ainda não for inscrito nesse canal, acho que tá na hora de você se inscrever nesse canal. Porque aí o canal gostosinho, um monte de receitinha gostosa. Faz refavorzão aí pra mim. Forno médio pré-aquecido. E aí eu vou deixar isso aqui. Não sei quanto tempo. Vou ver na embalagem. Pera. A embalagem tá falando que é 10 minutos. E outra coisa que a embalagem tá falando é que tem ovo na massa da lasanha. Então ela acabou de deixar de ser vegana, viu gente? Eu tava crente que tava fazendo uma lasanha vegana. Não estou. Uma lasanha ovo vegetariano. Ah, mas tá bom também, né? Uma coisa que eu acho importante ressaltar é que eu, Luísa, não sou vegana, nem vegetariano. Ah, mas eu sou entusiasta da culinária vegana e vegetariana. Então a ideia desse canal é justamente fazer uma culinária vegana para pessoas não veganas, assim como eu, tá bom? Então assim, vez ou outra a gente dá essa marcada de touca. Eu comprei a massa com ovo. Ah, e se você achar a massa sem ovo que quiser fazer totalmente vegana, tá à vontade aí, viu minha senhora? Aí ó, já se passaram 15 minutos. Deixei passar um pouquinho sem querer. Eu tô insegura. Confesso que eu tô insegura. Ai, que linda meu Deus. Meus molhos, eu acho que não ficaram tão molhudinhos, assim, ela ficou um pouco crescendo meio seca. Ai, aí eu vou deixar aqui esfriar um pouquinho pra depois cortar. Gente, olha que lindeza que ficou esta lasanha. Ovo vegetariano, ela não é vegana porque vai ovo na massa. Agora vou tirar um pedacinho. Ai, meu Deus! Com molho a bolognese vegano, molho bechamel de semente de girassol e olha a lindeza. Agora eu vou provar. Meu Deus. Gente, olha a lindeza que tá esta lasanha. Seguiu mencionar que tem abobrinha também, né menina? Nossa. Agora eu vou provar, né? Pra ver se tá bom. Mas eu tenho certeza que deve tá bom, porque, nossa, olha. Nossa, gente. Perfeita. Nossa, perfeita. Eu achei que ela ia ter ficado seca, mas não ficou seca. É maravilhosa. Incrível. Meu Deus. É do Brasil. Próxima vez eu acho que eu colocaria só um pouquinho mais de água no molho a bolognese, só pra ela não ficar com esse aspecto seco que ficou. Mas ela não tá seca não, porque o molho bechamel tá, assim, puro creme. Nossa, esse molho branco de semente de girassol, que delícia. Essa ricotinha que eu fiz também, agregou muito. E tipo assim, a abobrinha também solta uma aguinha. Então ela tá bem molhadinha. Deliciosa. Só faltou ter feito com uma massa de lasanha vegana, mas eu esqueci desse detalhe. Ah, então é isso, gente. Espero que você faça essa lasanha bem gostosinha aí pra você da sua casinha, tá bom? Não esquece de deixar aqui nos comentários instituições que tão colaborando aí com a galera que tá passando fome, que tá precisando, que tá passando necessidade, pra gente conseguir se ajudar. Vou deixar aqui na descrição algumas instituições que eu conheço, trabalho, tá? Que eu indico também pra gente poder colaborar. E é isso, querida. Vamos se cuidar, tá bom? Se precisar sair de casa, usar aquela máscara que véia do rosto, passar o álcool gel, não encostar no olho, nem no nariz sem estar com a mão bem limpinha de álcool gel, né? Aquelas coisas que a gente já sabe, mas que não custa reforçar. E vamos ficar em casa o máximo que a gente conseguir. Vamos chegar viva no final dessa pandemia, pelo amor de Deus, tá bom, gente? E vamos se cuidar, tá? Um beijo, querida!